O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado Transforma GOV já está presente em 150 órgãos e entidades federais. A iniciativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia para modernizar a administração pública federal superou as expectativas de abrangência nacional. A meta para 2022 era alcançar 142 órgãos, o que já foi superado antes mesmo de terminar o ano. A marca foi alcançada desde o mês de novembro com a adesão de três instituições de ensino federal. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o Instituto Federal do Ceará e o Instituto Federal do Mato Grosso. O Transforma GOV foi instituído por decreto e objetivo a avaliar e modernizar a gestão estratégica dos órgãos integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O programa oferece um pacote de ações e soluções de simplificação e modernização administrativa adaptado à realidade de cada órgão federal. O programa pactuou, até o momento, mais de 3.100 ações com os 150 órgãos, das quais cerca de 60% já foram concluídas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.